Dá um ligue em como tá ficando o nosso mini bairro aqui em Pandora, ó. Casinha, 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 casona, negócio feio, casa, e por aí vai. E tem o Serra. Isso aqui é o que o Serra tem. Alô? Você podia ter uma casa, né, Zé? Eu podia, né? Eu podia. Você quer me dar uma casa, Zé? Por que tá sendo partícula de você? Não sei, cara. Deve ser o Fantasminha, mas, né? Me dá uma casa aí. Passa a casa. Passa a casa. Passa a casa. Que isso? Que que é? LG, que que é isso? O que? O que você tá falando, cara? Pelo amor de Deus, o que você tá falando, cara? Sai de perto, sai de perto. Bom, de qualquer forma, algumas coisas tem que evoluir ainda aqui na cidade. No caso, pra mim. Porque aqui no servidor tem várias plantações de trigo. Tem uma aqui e tem uma outra ali. E elas são automáticas e o pessoal não sente fome. Mas eu não consigo comer pão. Pão não mata a minha fome, eu sou um vampiro. Então, hoje nós vamos fazer uma fonte de comida 100% funcional pra eu ter comida infinita no Minecraft. Pelo menos, enquanto eu for um vampiro. Mas antes, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Oi, oi. Que foi? Pelo amor de Deus. Deixa o like, senão o Sair vai ser expulso da série. Pelo amor de Deus. Brincadeiras à parte, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Como vocês sabem, essa é minha skin de nuvens. E foi meu mano do Nepi que fez pra mim. Meu mano do Nepi é a pessoa que faz as thumbs dos vídeos. Tipo, essa daqui e essa daqui. Ou nenhuma, se o editor não tiver colocado na tela. Mas enfim, vocês entenderam, né? E ele fez pra mim duas skins de vampiro. Então, eu vou mostrar pra vocês elas. E a que vocês mais gostarem, a gente vai usar. Eu vou criar uma votação na comunidade do canal na hora que esse vídeo sair. Deixa eu fazer aqui umas trap door. Vocês só tem que ir lá e votar na que vocês gostarem mais. Mas primeiro, olha a skin aqui, né, gente? É pior que eu não tenho lugar pra fazer isso, não. Pera aí, deixa eu pegar meu guarda-chuva. E vamos fazer lá na área dos villagers por enquanto. Ô galera, dá licença aí, tá bom? Bem aqui, ó. Aí, ó, tá lá. Então, agora eu só vou colocar a skin. Já volto. Daí vocês veem como que vai ser. Pronto. Esta é a primeira. Essa skin é meio que o Lord Vampiro Lajota. Eu tenho uma coroa pra combinar com os meus olhos. Roupinha de vampiro. Ombreiras. Um sapato mais antigo. E, obviamente, uma capa de nuvens. Pra combinar com a nossa vibe de Lajota. E essa é a primeira skin. Uma skin bem vampiro. E eu achei bem maneira também. A segunda é meio diferente. Deixa eu colocá-la aqui, pera aí. Pronto. Essa é a segunda skin. E eu vou falar pra vocês. Eu acho que isso daqui é um vestido. Mas o Dunebi falou que era uma roupa de vampiro. Que eu tava numa batalha na floresta. Daí rasgou ali a parte da perna. Porque eu tava lutando com outros vampiros. E o resto é tudo meio gótico. Porque vampiro é do rock. Eu ainda acho que é um vestido. Mas a skin que vocês mais gostarem e votarem na comunidade. É a que eu vou usar. Então, é com vocês. Agora, deixa eu voltar com a minha roupinha normal. Dá licença. Pronto. Lajota skin básica agora. Eita, pera aí. Pega o guarda-chuva. Por sinal, o Dino e a Dina não apareceram ainda pra entregar o guarda-chuva deles. Pra quem não sabe, no último vídeo. O Dino e a Dina trocaram um guarda-chuva por uma mochila. O que é bem bom, porque dá pra guardar itens. Mas eu acho que dá pra colocar no correio deles aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar uma porta aqui. Ih, dá pra colocar. Ah, agora que eu sei que dá pra fazer assim. Eu vou colocar na caixa de correio deles. Aqui, ó. Um roxo pra Dina. E um verde pro Dino. Pra pensar, seria uma boa fazer uma pra mim também, né? Nunca se sabe se alguém quer me dar algum presente, alguma encomenda, né? Por sinal, o meu guarda-chuva quebrou. Mas eu tenho outro aqui, ó. O que importa? Come um pouquinho. E agora, a gente pode começar os trabalhos. E pra isso, tem que estar de noite. Então, vamos abrir nosso caixão aqui e vamos dormir. Pronto. Bem melhor. Por sinal, pelo amor de Deus, cara. Deixa eu gostei. Cara, é... Oi, irmão. Minecraft Pandora tá saindo todo dia no canal. E tá sendo muito bom. Deixa eu gostei, por favor. Tá bom? Se tá gostando da série, deixa eu gostei. Se você quer que semana que vem saia dois vídeos por dia, deixa eu gostei, tá bom? Eu tô só dependendo de você, tá bom, irmão? Deixa eu gostei. Ó, e também depende de você que tá assistindo aí, hein? Bom, o primeiro passo que a gente vai precisar é de algumas flores de azaleia pra fazer aqui o chão. No caso, a parede. E sim, a nossa comida infinita, a nossa farm, depende disso. Eu vou explicar o porquê, mas primeiro, deixa eu só pegar mais azaleia. E vou plantar elas bem aqui. Bom, por mais que eu seja um vampiro e os mobs não me ataquem, eu posso atacar os mobs. Então, se eu achar um esqueleto agora, ia ser bem bom. Porque com o esqueleto eu vou conseguir a farinha de osso, que vai fazer a árvore crescer instantaneamente. Ó, boa tarde. Ó, eles não me atacam. A aranha me ataca, não sei porquê. Mas o esqueleto, ó, ele nem liga pra mim. Ah, não dropou nada. Oxi. Tem um esqueleto diferente aqui. Peraí, obrigado. Obrigado. Deu osso? Boa, sim. Deixa eu tomar um golinho aqui do mosquito morando. Os creepers correm de mim. Esses mosquitos não, mas eles são fáceis de derrotar. E o esqueleto esquece que eu existo. Ah, agora é só crescer a árvore, que algumas vão nascer com essa madeira que a gente quer. E ó, cresceu todas. Eu acho que eu vou fazer uma tesoura pra pegar essas folhas também. Nunca se sabe quando vai precisar. Aí, prontinho, simbora. Não sei se vocês estão ligados, mas quando a gente é um vampiro, se a gente quebrar uma folha, todas as árvores à volta se desfazem. Quer ver? Aí, ó, um passe de mágica. Acho que até de dia eu tô com fome e não tenho mais tesoura, né? Por sinal, eu aproveitei pra colocar essa madeira diferente aqui em tudo. E nem parece que aqui tem uma porta, mas se vira aqui... Tcharam! Deixa eu aproveitar aqui e me alimentar rapidinho. Dá licença. Obrigado, viu? Bom, o próximo passo eu acredito agora que seria começar a transformar esse lugar numa farm de comida infinita. Mas, é como eu falei, esses aldeões, pra quem não tá ligado, eles estavam presos numa jaula, numa fortaleza. E eu não quero que seja assim. Se eles estão me ajudando, eu quero ajudar eles. Então, eu quero ver tudo o que eles precisam. Primeiro, um local espaçoso. Vou colocar a cama, a bancada de trabalho e tudo o que eles podem precisar. E quando eu for um vampiro bom o suficiente pra esse experiente o suficiente, eu quero transformar eles em vampiros também, né? Eles vão ser meus parça. Tava dando uma pensada em como que eu vou fazer essa área. Aí, eu pensei, pra começar, podia ter um chão, né? Tá meio, meio, meio abandonado, né? Então, eu vou descer mais um bloco aqui tudo. Aqui vai ter que ser uma escadinha, né? Nossa, eu tive uma ideia! Vocês não têm ideia, eu tive uma ideia. Nossa! Vai ficar legal, vai ficar legal, vai ficar legal. Nossa, vai ficar muito legal! Ah, eu acho que eu preciso de uma picareta melhor. Primeiro, eu vou misturar minha picareta, machado e pá pra fazer uma Paxel, que é uma 3 em 1. Já vai facilitar um pouco. E eu também vou aproveitar que eu tenho 30 níveis pra encantar. Deve ter alguém que tem uma mesa de encantamentos. Deixa eu perguntar. Bom, vamos aproveitar que tá de noite e a gente pode andar pela vila normalmente. E que o mente tá bem ali. Vamos perguntar pra ele aonde tem uma mesa de encantamentos. Ou se ele tem uma, né? Seria bom. Sabe, meu parça! Salve, LG! Rapaz, eu acho que eu fiz a porta aqui muito pequena, não passa pro cachorro, não. Pelo amor de Deus! Isso é um cachorro, tá louco? É verdade, é um lobo. Olha o Camaro. Mas, LG, que você tá fazendo por aqui porque seu olho tá vermelho. Ô, teu cachorro tá mortal! Aham. Tá mortal! 3, 2, 1, agora! Ué, não foi? 3, 2, 1, agora! Agora! É, eu acho que ele não gostou de você não, LG. Ah, que eu acho que ele também nunca me viu, porque ele ia seguir minhas ordens, né? Não faz muito sentido, né? Não faz sentido. Deixa eu dar mais arroz pra ele. Mas, 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 o que você tá aprontando pra mim? Ah, verdade, pelo amor de Deus! Cara, eu queria saber onde tem uma mesa de encantamento que eu possa usar. Bom, o que pode usar, tem na casa do Apu, já que ele é prefeito, eu acho que pode usar as coisas de graça. E fora isso, tem na minha casa antiga ali. Entendi, e a sua tem custo? Não, a minha é de graça. Então, eu posso usar aquela mesa de encantamento pra sempre, posso até pegar pra mim se eu quiser, né? Obrigado, viu, meu, tamo junto. Pode usar, mas não pega muito. Obviamente, é mó gente boa, né, cara? Nossa, fiquei feliz. Ah, gente, cara, deu uma mesa de encantamento pra mim, vocês viram? Fortuna! Ah, só fortuna, eu queria eficiência, cara. Ah, pior que não veio encantamento bom, não. Deixa eu tirar aqui só pra ver. Eu vou lá encher o saco do mente só pra incomodar ele. Ah, ele saiu! Eu tô desmutado gravando? Não tô. Aqui, ó, outra mesa de encantamento. Vamos ver o que vem agora. E a eficiência dois tá bom. É, no final das contas, o mente tava realmente dando as armas. Mas era meu parça, eu gosto dele. Agora, pra quebrar tantos terras, quanto madeira, quanto qualquer coisa, vai ser bem mais fácil. E como aqui vai ser uma farm de comida, querendo ou não, por mais que a gente vai ajudar, os aldeões, a gente precisa ter comida. Então, eu tive uma ideia. Já que eu vou ficar muito tempo dentro dessa sala aqui, trabalhando na construção, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser dormir. E agora a gente vai correr até uma vila. E eu sei que tem uma pra lá. Pronto, aqui é a vila que o Serra tinha mandado a coordenada pra gente, muitos episódios atrás. Pelo amor de Deus, é um matagal, não é uma vila não. E nessa vila a gente tem algumas coisas pra pegar. Camas e todo o pão que eu achar. Pega isso daqui, pega isso daqui. E poção de vida instantânea me ajuda ou tá dando, já que teoricamente eu sou um mob? Ajuda, interessante. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque esses aldeões vão me atacar. E o golem também. Pera aí, cara! Pera aí! Pera aí, cara! Nossa, os caras me atacaram tudo. Querendo ou não, eu fico tentando não arrumar briga nas vilas, mas eu tenho que lembrar que os aldeões que não são os meus, eles são sim meus inimigos. Eles estão me atacando. Acho eu que tá bom. Vamos voltar pra casa. Agora o que a gente faz é o seguinte. Cama, 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 cama e cama. E os aldeões precisam de bancadas. De trabalho, obviamente, né? Então eu vou trocar algumas aqui, alguns pães. E pronto, eles vão conseguir trabalhar pra ser feliz, comer, trocar pão entre eles. E vão fazer mais aldeões pra cá. Enquanto isso, eu posso ficar em paz, tranquilamente, expandindo o terreno. E é o que a gente vai fazer agora. Ó, eu cadê uma área que eu acho que tá ficando até que legal. Já separei alguns blocos também que eu gostei aqui, ó, pra gente poder fazer. E pra isso eu vou ter que fazer uma mesa de carpintaria também. Mas depois eu faço. Opa, boa tarde. Tô me roubando, tô me roubando. É, mas eu acho que pra fazer o jeito que eu quero fazer esse andar aqui, eu vou ter que desistir da minha ideia dessa parede florida. Mas depois eu troco. Tem um botão na parede. Opa, você não tá falando. Você vê que só vai ficar bizoiando, você nem falar, vai. Pelo amor de Deus, cara. Ô, eu deixei pra você e pro Dino lá na caixa de correio as sombrinhas. Depois olhem lá. Eu tô ficando com medo, porque assim, eu tô trabalhando aqui. Eu sei que vocês estão assistindo no vídeo, mas tem alguém literalmente ali atrás de me assistindo que eu tô fazendo, me dá medo. Eu tô com medo. É, eu acho que esta área aqui já tá bom. Talvez eu vá cavar um pouco mais. Deixa eu imaginar que tem uma escada aqui, ó. Escada, 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 escada. Acho que dá pra descer mais um tudo. Aí o meu plano é a gente usar esses mods bonitos que tem pra ir decorando cada vez mais. Só que por enquanto, né, vamos um passinho de cada vez. Primeiro a escada. Não, galera. Para aí, vocês vão cair, gente. O meu plano é fazer uma escada mais ou menos assim. Tá, tá ficando legal. Os aldeões gostaram um pouco dela. Vamos tampar aqui só por segurança? Como por enquanto eu já tenho alimento pro tempo todo que eu vou precisar, eu acho que eu vou fazer essa bancada aqui logo. Eu preciso de um tijolo, dois ferros. Tá, um tijolo, dois ferros. Uma bancada de trabalho que eu vi aqui também. Uma argila e duas madeiras. Duas madeiras. Uma argila eu não vou ter. Não, mas eu pego lá. Calma aí. Será que aqui tem uma argila? Não. Acho que a gente vai ter que ir até o lago lá atrás. Mas tá tudo bem. Aproveitar que tá de noite. A gente anda rápido. Ninguém tá atacando a gente. Tamo tranquilinho. O importante é que o mais rápido possível a gente já tem a nossa farm de comida prontinha e completa pra ter comida infinita no Minecraft. Porque depois a gente vai poder fazer tudo que a gente quiser. Opa, tudo bom, cara? Isso aí é um skate? Como é que vocês querem que eu faça um skate? Mano, eu nunca vi um vampiro de skate na vida. A impressão minha é que eu posso ficar o tempo que eu quiser debaixo da água. Olha, por mais que eu seja mais lento na água, eu esteja com fraqueza. Não é ruim. Eu só não posso tirar com baixo dentro da água, mas respirar infinitamente não é ruim. De qualquer forma, temos tudo pra fazer a bancada GG. E agora nela é bem simples. A gente coloca, por exemplo, pedra e vai mostrar todos os tipos que tem. Gente, finge que não tá acontecendo nada, mas a Dina tá aqui escondida. Eu tô tentando ignorar, gente. Tô tentando ignorar. Gente, ela tá abrindo minha mochila enquanto eu pego uns blocos aqui. Pelo amor de Deus, cara. Fala, cara. Pelo amor de Deus. O que você quer, cara? Ela tá correndo. Quero falar. Espera. Espera. Vou ver se eles têm no baú, porque acho que pegar o quintal deles vai ser meio estranho. Peguei meio peco, tá? Agora pego o pedregulho, coloco o bloco de musgo que eles me deram e vamos dividir em três. Um vai ser desse tipo e o outro desse. E um desse. Agora, infelizmente, essa parede de flores que era muito legal durou pouco. Vamos ter que trocar ela. Mas, como eu não sou bobo, nós vamos começar mudando todo o chão. Porque se a gente arrumar o chão logo, a gente vai poder colocar todas as camas aqui, todas as bancadas e até mais pra gente ter mais aldeão. Porque a gente já tem agora um, dois, três, quatro, cinco, seis aldeões. Eu quero ter no mínimo quinze. Então, primeiro eu vou trocar o chão. Ó, agora que temos o chão, primeiro tem que fazer um parkour, né? Parkour! Boa. Vamos quebrar as bancadas e vamos colocar tudo no chão pros aldeões. Prontinho. Agora, quando eles acordarem, eles vão pegar as profissões e tudo vai começar a funcionar melhor. Agora, enquanto isso, eu vou reformar as paredes e ver alguma maneira melhor de fazer a escada pra que eles não fiquem pulando e se machucando. E eu acho que eu já tive algumas ideias. Mas, por agora, deixa eu lá, Jota, trabalhar. Pera aí. Se passou um tempo e, coincidentemente, eu preciso de ferro e toda hora tá spawnando um montão de gole de ferro. Então, a gente tem bastante ferro. Então, o que eu tenho que fazer é... Bom, eu faço algumas correntes, junto elas pra fazer essa grade de cerca. Agora, eu faço esse murinho de pedra aqui. E com isso, a gente vai criar uma área segura pros aldeões. Porque eles tão meio que subindo aqui e caindo toda hora. Aí, o que eu pensei em fazer era o seguinte. Colocar esse muro de pedra aqui no teto também. E aqui fazer essa parede dessas grades. Porque aí os aldeões não vão ter perigo deles ficarem descendo aqui e levando dano de queda e se machucando. Por sinal, eu tenho que melhorar a iluminação. Porque é assim que tá atualmente. Pra vocês, fica tudo claro. Mas, de verdade, não está. Bom, eu acho que essa porta não vai funcionar. Porque eles estão sendo bem atraídos pra ela. Sei lá por quê. Mas, eu tive uma ideia que é mais simples do que parece. Por enquanto, eu vou deixar assim. Depois, eu vou criar um sistema de redstone que tira e coloca bloco aqui. Fácil. Ou eu só deixo sem nada aqui. Quando eu quiser, eu escalo. Porque dá pra escalar e eles não sabem disso. Mas, fácil ainda. Tá. Por enquanto, eu coloquei algumas camas. E agora que já é um local funcional e espaçoso. Eu vou dar uma decoradinha pra ficar mais a minha cara. A lua nova. A lua que representa o renascimento. E, finalmente, está pronto. Eu fiz a área dos nossos aldeões. E eu acho que eles vão amar. Porque é um local muito legal e bonito. E que vai dar pra gente ter vários aldeões. E eles poderem viver. Eu tentei fazer um local bem legal mesmo pra eles viverem. E também me fornecerem um pouquinho de sangue de vez em quando. Pra ser uma troca justa. Então, eu vou pegar nossa lanterninha aqui, né? E vamos entrar. E olha que fofura ficou a nossa sala dos aldeões. Ó, tem uma gradezinha aqui pra não ficar bugando eles aqui, ó. E daí chega aqui, ó. Que belezinha. Tem todos os nossos aldeões bonitinhos. Tem cadeira pra eles confortável. Pra dar uma vida nos livros. Tem várias decorações bem fofinhas. Tem umas camas aqui. Um cardeirão roxo. Ó, bem legal, né? Tem várias camas e várias decorações. E eu acho que eles vão ter gostado, hein? E sempre que eu precisar, é só vir aqui. Pegar um pouquinho de sangue. Como o tempo, eles podem recuperar o sangue bonitinho. Não gastar nada pra eles. Eles tem pão. Coisas pra brincar, trabalhar e tudo mais. E aqui eles estão seguros de qualquer pessoa e qualquer mob. Porque quase ninguém sabe essa passagem secreta. E quem sabe nunca vai mexer comigo. Aí sempre que eu precisar sair explorando, é só passar aqui. E cada aldeão enche uma garrafinha. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Nós temos mais do que seis garrafinhas aqui. Que é o suficiente pra gente passar um dia inteiro do maio. Fora que a gente pode fazer um estoque. Mas esse é só o começo da nossa jornada como vampiro. Se vocês gostaram, se inscrevam e deixem um gostei. E comentem o que acharam. E comentem o que acharam.